Para criar uma playlist no YouTube e organizar esses arquivos, você vai fazer o seguinte, tá? Então, você primeiramente precisa abrir o YouTube, obviamente. Abre o YouTube e eu vou pesquisar aqui, ó, por simplificando o celular. Vou abrir aqui o nosso canal, tá? Está quase batendo 800 mil inscritos, hein? Aí você entra aqui, ó, e tem vídeos. Está vendo? Como registrar uma música, por que é importante... Aqui, ó, atualizações mais importantes, está vendo? Por que é importante manter o celular sempre atualizado? Vamos supor que essa aqui é uma aula do Pilates, aula 1 do Pilates. Como que eu faço para salvar essa aula aqui para encontrar depois? Aqui embaixo, embaixo do nome do canal, você vem aqui e aperta no botão de seleção. Salvar, está vendo? Salvar. Aperta em salvar e ele vai te perguntar, onde você quer salvar? Aí você pode criar uma playlist, que é como se fosse uma pasta, tá? Aí você vem aqui, ó, nova playlist. E qual que é o título? Pilates. Ok? E aperta aqui para criar. Então, pronto. Essa aula foi salva dentro de uma playlist que se chama Pilates. Ah, Bruno, mas eu abri outra aula. Aqui, ó. Abri outra aula. Qual a diferença entre Google Fotos? Vamos supor que essa aqui é a aula 2 do Pilates. Como que eu faço para colocar dentro daquela playlist? Como a playlist já está criada, você acabou de criar, agora você somente vai adicionar esse vídeo naquela playlist. Então, você vem aqui. Vem na parte aqui de salvar. E ele já salvou automaticamente na playlist Pilates. Ah, Bruno, mas não é essa playlist que eu quero. Salvou em outra. Aí você aperta aqui alterar e você pode escolher em qual lugar essa, esse vídeo, né? Essa aula vai ser salvo. Ok? Combinado? Então, de novo. Bruno, abri outro vídeo. Como que eu faço? Puxa aqui, né? Nessa linhazinha aqui. Salvar. E depois eu confiro se apareceu na pasta certa. Se cair na pasta errada, alterar. E procura, né? E aí você marca aqui, ó. Tá vendo? Você marca a pasta que você quer. Dá o ok e pronto. Ah, Bruno, beleza. Salvei, né? Salvei essas aulas. Salvei essas aulas do meu Pilates. Como que eu faço para encontrar depois? Porque agora ela está salva. Onde que eu acho essas aulas? Você tem que abrir o YouTube e ir lá na parte de playlist. Que vai estar lá a playlist do Pilates. Então, você entra aqui no YouTube. Aperta aqui embaixo, nesse botão aqui, ó. Você. Tá vendo? Você. Aperta aqui em você. E aí você vai ter aqui, ó. Playlists. Tá vendo? Playlists. Aí você aperta aqui, ó. Ver tudo. Aí você vai conseguir ver todas as suas playlists, né? Que você já criou. E uma delas é Pilates, que eu acabei de criar. Aí eu vou entrar aqui em Playlists. E vai ter as aulas aqui, os vídeos que eu salvei. Tá bom? Bruno, como que eu tiro uma aula da playlist? Três bolinhas. E eu aperto para remover. Ah, Bruno. Eu assisto a aula ao vivo. Só que é no YouTube. E aí? Mesmo jeito. Você vai abrir a aula no YouTube. Ó, essa aula que está acontecendo agora, está sendo ao vivo. Então, se eu entrar aqui na escola, eu consigo... Ó, estou aqui na aula ao vivo. Essa aqui é uma aula ao vivo. Está escrito aqui, ó. Ao vivo. Como que eu faço nessa aula aqui, para salvar ela numa playlist? Você precisa fechar o chat e vai ter do mesmo jeito aqui, ó. Salvar. Olha lá o botãozinho de salvar. Aí você aperta em salvar. E salva onde? Na playlist que você definiu. Se você colocou na playlist errada, você aperta alterar e marca a playlist certa aqui. Ou você cria uma playlist nova. Tá bom? Beleza? Então, muito simples, gente. Muito simples, tá? Obrigado, pessoal. E aí E aí E aí E aí